Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje o nosso passeio vai ser aqui ó, na Gamboa, na área portuária do Rio de Janeiro, no Parque Água Rio, Porto Maravilha. É um parque com 26 mil metros quadrados de área construída e 4,5 milhões de litros de água. E vocês sabiam que ele é o maior aquário marinho da América do Sul? Sim, ele é enorme. A Água Rio tem 2 mil moradores de 350 espécies do Brasil e do mundo e divididos em 28 recintos, ou melhor, lares. Além disso, tem atrações inéditas e toda infraestrutura necessária para proporcionar diversão e educação a todos os públicos. E o tempo para percorrer todos os aquários fica em torno de 1 hora a 1 hora e meia. Portanto, queridos, este vídeo vai ser um resumo do resumo. Esse aqui é o que? Esse aqui é a cobrinha. Olha aqui o cabecinho. Esse é a cobra marinha. É a cobra marinha. Olha, galera. A camila nossa corredora é as praias arenosas. As praias arenosas são animais que vão ter uma adaptação entre as faixas de areia. Aqui na frente nós temos o tanque dos cavalos marinhos. Os cavalos marinhos tornam essa área de extinção por conta da sua extinção, da sua adaptação e também é o caso de realizar o aquarismo do tráfico de animais. Prêmio. O mágico. A Prêmio vai capturar os gavetas liberados pelo mágico. Ela vai fazer a fertilização. Depois ela passa uma bolsa diretamente para o mágico. Ele vai juntar as barriguinhas e aí o baixo ele tem uma segunda bolsa, que é a bolsa gestacional e aí ele vai engravidar. Ele pode trazer até 300 bilhotes de uma única vez. Galera, esse tanque aqui é o tanque das moreias, tá? Música E olha só, amigos. Passando rapidinho, só para lembrar a vocês. Não esqueçam, se você estiver gostando do vídeo, deixe seu likezinho. E se ainda não se inscreveu, se inscreva. Dá uma forcinha aí para o canal crescer, ok? Desde já, obrigada, queridos. E este é um aquário em formato de um globo. E você consegue passar por debaixo e estar com os peixinhos bem de perto. É uma lindeza. Música 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 Olha o tubarão lá embaixo, ó Música 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 Uma semana de almoço Já o naturalista ele vai ficar indo Ele veio ver as pessoas acharem fofinho Que delícia Uma semana de almoço Cara, só ele Música 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 Deve ter o que? O metade É bonito ele Esse eu acho que é o maior É o que o senhor falou, deve ser o metade Acho que é o metade Música 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 Olha que lindo E aqui estamos no túnel Gente, olha que coisa maravilhosa Música 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 E aqui é o espaço das lembrancinhas Olha que fofuras Música 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 R$ 54,99 essa garrafinha Lutinha Chapeuzinhos, tubarãozinhos R$ 99,95, R$ 100,00 E vou ficando por aqui com mais este vídeo Agradecendo a todos pela companhia Que Deus abençoe Um grande abraço E até o próximo vídeo, se Deus quiser Agradecendo a todos pela companhia